bom olá a todos continuando agora aqui dos salmos eu vou falar agora do salmo 22 tá eu não vou ler todo o salmo eu só destaquei alguns versículos aqui em vermelho que o novo testamento faz uso como esse meu deus meu deus porque me abandonaste né ele ele lemar a base lama a base aqui em hebraico aqui todos os que me veem zombam de mim o novo testamento também faz uso e eu vou me focar nesse trecho aqui ó transpassaram minhas mãos e os pés que muitos cristãos dizem que isso aqui é uma profecia né que davi estaria profetizando acerca da crucificação de jesus aqui é um outro versículo que o novo testamento também faz uso né reparta entre si as minhas vestes tá lá em joão e aqui é o salmo quem quiser abrir na sua bíblia salmo 22 ok só uma curiosidade antes de começar o salmo ele tem um versículo introdutório né na bíblia hebraica que não está presente nas traduções cristãs na bíblia pelo menos nas ferreiras de almeida não tem eu só vi na bíblia de jerusalém e na bíblia hebraica o primeiro versículo na sua bíblia na verdade o versículo 2 então tem uma variação dos versículos aqui está a parte introdutória que diz assim ó do mestre de canto sobre a corça da manhã salmo de davi tá isso aqui não tem nas bíblias cristãs não sei porque tirar isso daqui mas quem quiser ver tá aqui ó tá o textinho hebraico aqui a tradução nesse salmo rei davi ele relata sua constante batalha contra os seus inimigos tá então o que davi está falando aqui ele está fazendo um pedido de socorro assim meu deus meu deus porque me abandonaste né os meus inimigos me persegue estou sendo cercado é basicamente disso que davi está falando aqui nesse nesse salmo o rei davi passou a maior parte da sua vida sendo perseguido por inimigos e lutando as guerras de israel por isso quando ele desejou construir o templo lá de jerusalém deus não deixou por ele ser um homem de guerra e com muito sangue nas mãos então deus então prometeu que o seu filho salomão né o rei salomão teria um reinado de paz e salomão sim poderia construir o templo no seu lugar porque a vida de davi segundo você vê no livro de samuel foi muito turbulenta né cheia de guerra cheia de conflito fugindo do rei saúl brigando com os inimigos etc então davi era um homem de guerra e nesse capítulo o rei davi descreve os seus inimigos como animais ferozes você lembra que já falei alguns vídeos mas mais de um vídeo que na bíblia é comum você ver animais simbolizando inimigos que nem as quarto fera de daniel é paulo fala assim ela em coríntios eu lutei com bestas em efésios se referindo a inimigos apocalipse tem um dragão e assim por diante então é comum você ver na literatura bíblica inimigos sendo descrito como animais é uma simbologia uma figura de linguagem então davi faz o mesmo ele descreve os seus inimigos como animais ferozes sempre cercando ele e tentando destruir ele vamos ver por exemplo no mesmo salmo aqui em outros versículos ó o versículo 12 13 olha o que davi diz muitos touros me cercam eram todos literalmente não era uma figura de linguagem para se referir aos seus inimigos a quem ele descreve como touros fortes touros de bazã me rodearam abriram contra mim suas bocas como um leão aqui ó leão também é só uma figura de linguagem para aqueles homens maus que perseguiam ele abrir a boca como um leão eles eram como touros e tinha uma boca como um leão que despedaça e ruge no versículo 20 e 21 a mesma coisa livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão que cão é esse é o inimigo dele salva-me da boca do leão a mesma com a mesma simbologia sim ouviste-me das ponta dos bois selvagens aquele já os outros outro termo boi selvagem mesma coisa então em todo o contexto do salmo da vida se referindo aos seus inimigos como animais touro leão cão a mesma coisa correto então você nota que aqui no primeiro nós temos é a perdão aqui nos dois salmos nesses dois versículos nós temos três animais diferente touro ou boi é cão e leão correto e no versículo 16 ele está falando a mesma coisa e não profetizando que o messias seria transpassado ele está dizendo o mesmo que ele está dizendo aqui nesses outros versículos na verdade a tradução correta desse versículo é assim ó como cães me cercam cães mesma palavra que ele usou aqui ó cão cães um bando de malfeitores homens maus me rodeiam como um leão exatamente a mesma palavra que ele usou aqui no versículo 12 13 no 20 e 21 como um leão e minhas mãos em minhas mãos e meus pés então o que acontece esse versículo aqui nas bíblias cristãs aqui onde está aqui como um leão que esse termo aqui ó cari aqui em vermelho deixa eu dar uma aumentada nele aqui para vocês verem cari dá para ver aí direitinho as bíblias traduzem como transpassaram é um equívoco na versão cristã a palavra em hebraico cari que significa como um leão eles alteram e colocam transpassar o que é caro em hebraico a idéia é mostrar como suas mãos e pés foram transpassados na tradução cristã obviamente a tradução está adulterada e mesma versão cristã da bíblia que nem vocês podem ver na sua bíblia você pode ver por exemplo isaías 38 13 que eles traduzem o mesmo termo cari como um leão que é a forma correta ok isaías 38 13 esperei com paciência até a madrugada como um leão cari qualquer versão em português traduz correto em hebraico cari aquelas mesmas letrinhas de ó só aumentar aqui para vocês verem aqui ó cari ó aqui tá o carro o alf o ureche e o iode e as mesmas que aparecem aqui no salmo 22 ó cari estão vendo aqui ó a mesma palavra só que aqui em isaías 38 as bíblias traduzem corretamente ó como um leão você pode verificar na sua bíblia mas aí quando chega nesse salmo aqui da venda de davi eles traduzem transpassaram quer ver ok ó não não perdão ó e transpassaram minhas mãos e os pés então eles traduzem errado esse salmo não sei porquê mas na verdade aqui é como um leão nos meus pés e mãos essa tradução correta desse salmo ok então não não sei porque eles traduz errado só nesse versículo ok o termo transpassaram seria caro que não é o que tá presente no salmo e mesmo se tivesse presente se fosse caro ali não tá no futuro o o salmista não tá falando assim aí transpassaram os meus pés e minhas mãos não ele tá falando transpassaram no passado se fosse caro no caso e logo o autor não tá profetizando nada ele tá falando de si mesmo e também ele não é caro também é cari então ele tá falando que como leão os inimigos dele estavam rodeando ele da vista falando que apesar de perseguido deus o protegeria e salvaria ele da morte o que não aconteceu no novo testamento para quem aplica esse salmo a jesus porque davi fala assim ó mas tu senhor não te alongues de mim força minha apressa-te em socorrer-me ele tá falando que deus iria socorrer ele livra minha alma da espada livra minha alma da espada ou seja da morte ó salva-me da boca do leão quem é o leão o inimigo é a figura de linguagem que ele usa para se referir ao inimigo ouviste-me das pontas dos bois selvagens então dá pra ver claramente que davi tá falando que ele tá sendo perseguido e ele tá confiando em deus que deus vai salvá-lo da morte da espada o que não aconteceu com jesus então é um equívoco né aplicar esse salmo como se fosse uma referência a jesus tanto que aqui no versículo 6 ele fala eu sou um verme e não homem o pobre dos homens desprezado do povo ou seja ele mesmo está se colocando numa posição inferior eu sou apenas um verbo eu não sou nem sequer um homem então se fosse aplicar isso a jesus porque que não aplica isso aqui também né seria injusto então todas as referências aqui que eu grifei em vermelho aqui no começo é do próprio rei davi que ele tá falando ó meu deus meu deus porque me desamparaste né ele tá clamando a deus porque o senhor me deixou desamparado né porque o senhor demora em vir me socorrer é disso que ele tá falando essa outra referenciazinha aqui ó repartem sobre si as minhas vestes lançam sorte a minha roupa o novo testamento aplica jesus mas davi tá falando dele mesmo repartem sobre si as minhas vestes que também é uma figura de linguagem e lançam sorte sobre a minha roupa também não é literal ele não tá falando no futuro repartirão as vestes dele do messias e lançarão sorte sobre a roupa dele não tá tudo em primeira pessoa e no presente aí ele clama que vai ser salvo senhor apressa-te em socorrere-me a livrar minha alma da espada e ele dá a entender que deus o livraria de todo mal entendeu então é basicamente isso o salmo 22 não é uma profecia não tem nada a ver com o profecia messiânica é simplesmente davi falando de si mesmo e das suas perseguições acerca dos seus inimigos ok paz a todos